Treble, vai Ronaldinho, passa pro Neymar, Neymar é foda, cara. Tu acha o Neymar foda? Eu acho não, eu tenho certeza absoluta. Ele é super foda. Pô, outro dia, mano, eu tava vendo, por isso que eu falo assim, mano. O cara passou o Ronaldo em quantidade de gols. Truta, cê entendeu? E olha aqui, outro dia a gente vendo o jogo da seleção, era a Copa do Mundo, né, lá da Rússia, lá, a gente vendo no lugar. O cara falou, esse Neymar é um bosta. Aí você falou, como é que é? Tá maluco? Se o Neymar, como é que é? Mundo pra ele. Não, assim não, eu falo, não, eu falei, você que é foda. Falei, realmente, como é seu nome? Sou uma honra, cara. Eu assim, ó, pessoas foda, elas só conseguem elogiar e falar bem, cara. Você só consegue ver a beleza no outro, a fubangagem na sua essência, vendo, apreciando beleza até onde não tem, você vê a qualidade, sabe? Então, o meu olhar, ele mudou completamente, mano. Então, assim, ó, se alguém tá falando mal de alguém, é um anjo na tua vida falando pra você se afastar daquele imbecil ou daquela imbecil. Porque tem tanta gente fazendo coisa foda. Que que eu vou focar na merda?